Fala galera, beleza? Aqui é o Martin trazendo mais um vídeo para o canal e esse é um vídeo de Minecraft, nossa série Technic Legends, galera. Então, esse é o nosso terceiro episódio e eu vou quebrar essas madeiras aqui, que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Olha a quantidade de madeira que dropa, galera. Então, para solucionar aquele problema de carvão temporariamente, a gente pode plantar essas árvores aqui, as Dark Walk Hood. Elas vão dar bastante madeira para a gente, a gente pode usar essa madeira para alimentar nossos fogões, nossos geradores. Então, galera, o que nós vamos fazer hoje? Como eu falei para vocês, eu estava precisando de Slime, Slime Ball, e eu não tinha nenhum. Então, aqui galera, aqui ó, eu achei pântano, isso aqui é tudo pântano. Eu tive aqui de noite e eu peguei algumas, algumas Slime Ball. Então, nós vamos melhorar a nossa, o nosso Macerator e vamos melhorar, ou tentar melhorar também, a nossa, o nosso forno elétrico. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquele item que eu falei para vocês, que é o Export. É, Basic Export Upgrade. Então, nós vamos precisar de pistão com Slime, nós vamos precisar desses outros itens aqui. Este item a gente ainda não viu como é que faz, nós vamos ver agora também. Então, vamos pegar aqui e começar aqui meus ferros, aqui bastante ferro. Vou deixar assando alguns ferros aqui. Vamos ver quantos que eu vou precisar. Então, seis. Sete, oito. São oito por cada um, eu pretendo fazer dois. Então, são dezesseis ferros que eu vou precisar. Deixa eu colocar aqui. Ah, eu estou fazendo vidro, galera, deixa eu tirar isso, pronto. Aqui, deixa eu alimentar aqui. Eu posso utilizar a madeira, que eu falei para vocês, e vai dar uma carga na energia. Eu coloquei aqui, galera, o Iron Chest, porque eu posso botar um do lado do outro e eles não se juntam. Aí, coloquei um Hopper aqui também para ir derrubando os itens ali para a fornalha. Então, vamos começar aqui fazendo os Stick Pistons. Fazer o pistão com o Slime. Eu consegui juntar três Slimes. Então, vamos ver aqui. Madeira. Precisa de madeira também. Aqui tem madeira. E vamos fazer dois pistões. Ué, fiquei errado. Agora vai. Está faltando algum item. Ah, deve estar faltando a... Redstone. Pronto. Dois pistões. Agora, para que esses pistões estejam com Slime. A gente faz assim. Pronto. Dois pistões com Slime. Agora, este outro item eu vou precisar dos nossos ferros. Aqui. Então, são dois por causa que eu preciso fazer quatro desses. Opa, eu não fiz cabo também. Se é que eu tenho material para fazer cabo. Era para ter. Aqui. Aqui. E falta... É, está faltando... Estou colocando borracha? Sério? Eu tinha bastardo... Ah, está aqui. Eu tenho mais aqui. Certo. Sabia que eu tinha mais em algum lugar. Aqui eu vou trocar. E vou colocar a borracha. Vou botar de novo para fazer isso aqui. Vou tirar esse aqui para ele fazer as borrachas. Beleza. Um. Eu preciso de quatro desses. Observa. Vai faltar as borrachas. Vou esperar as borrachas aqui um pouquinho. Bom, galera. Já juntei aqui as borrachas necessárias. Então, vamos continuar aqui a confecção do item. Então, três desses. Pronto. Fiz quatro. Pronto. Agora eu preciso fazer duas tochas de redstone. O que eu ia fazer? Aqui, né? Isso. Duas tochas de redstone. Vamos colocar aqui. Faltou alguma coisa. Ah, faltou esse item aqui. É, eu preciso fazer dois tritap. Então, vamos fazer dois. Tritap. Pronto. Acredito. Opa. Fiquei errado. Aqui. Acredito que agora ele vai fazer. Vou ter que colocar aqui os itens. Nossa, fiz muito. Fiz dezesseis. Fiz errado. Nossa. Ah, tudo bem, galera. Não tem problema. Fiz muito desses mini-pips aqui. Que eu não sei. Aparece que é na mineradora do... Do Stylecraft que utiliza ele. Então, como que utiliza esse item aqui, galera? É bem simples de usar ele. Simplesmente... Vou apertar o botão direito aqui. Eu vou colocar ele aqui. Só que pra sair daqui pra cá, eu preciso direcionar pra onde eu quero que saia. Vocês vão ver aqui. Passando o mouse vai dar assim, ó. Aperte o botão direito. Daí ele vai dar direção. Tá, por lado. Beleza. Vou segurar o Shift. Vou clicar que eu quero que ele vá pular de lá. Vou clicar aqui, ó. Pronto. Ele marcou o item aqui como West. Vamos colocar... Opa. Norte não. Volta aqui. É só apertar o botão direito. Não precisa segurar Shift, não. Então, eu vou clicar aqui. Vou botar ele aqui. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa também. Eu quero que saia pra lá. Eu vou colocar aqui. Mas antes, deixa eu fazer um baú. Eu vou colocar o baú daquele lado. Vou fazer aqui um baú de ferro. Depois eu faço um upgrade nele se eu precisar. Vamos colocar aqui. Agora vamos colocar o upgrade. Vamos ver se ele funciona direto pro baú. Ó, tá saindo já, galera. Ó, tá saindo. Ó, tá saindo pro baú. Ó, aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando eu botar item aqui. Quando o item fizer aqui no macereito. Até ver aqui. Vou botar aqui ferro. Quando ele... Cadê meu ferro? O que eu fiz com o ferro? Vou perguntar. Nossa, eu perdi o ferro. Ah, tá aqui na minha mochila. Tô ficando cego, eu acho. Pronto. Coloco aqui. Ele vai... É, transformar em dois, né? Vai macerar ele aqui. E aí depois vai vir pra cá. Se tiver disponível aqui, vai vir pra cá. Tá vendo esse vidro aqui? Isso, tá fazendo vidro ali. Vou alimentar isso aqui mais um pouco. Bom, galera. Então aqui a gente já deu upgrade em nossas duas máquinas. Essas duas máquinas já foram um pouco automatizadas. Agora estão enviando item. Uma envia pra outra. Caso o macereito envia pro forno elétrico. Envia pro baú. E aqui em cima também. Tá automatizado. Já que eu posso largar o item aqui. E ele vai fazer sozinho. Sem necessidade de eu estar passando de um pro outro aqui. Vou... Deixa eu... Como que eu posso fazer? Eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. E tirar aqui. Pronto. Vamos ver se ele vai passar daqui pra lá. Oeste e haste. Espero que esteja certo. Tá, tá passando aqui, ó, galera. Tá passando. Então aqui ele tá passando. Parece que depois que ele faz. Então esses aqui eu vou ter que passar manual. Eu tenho que ver se ele passa. Ele era pra tá passando, sim. Vamos esperar completar aqui. Vamos ver se ele tá passando um só por vez. Então talvez tenha que fazer um... Um upgrade nesse item aqui. Mas pelo menos alguma coisa já tá automatizada aqui dessas máquinas. Depois eu vou dar uma olhada. Bom, galera. Outra coisa que nós precisamos fazer é algo pra nossa energia aqui. Pra não precisar utilizando esse tipo de gerador. Então o que eu pensei aqui, galera? Eu pensei em colocar desses aqui. Solar panel. Eu já coloquei um. E eu tô pensando em colocar outra aqui do lado. Eu vou ver se eu tenho material pra fazer um solar panel. Solar panel. Eu vou precisar de... 8. Cliquei no errado. 8. Tá, 8 aqui. Pra fazer o gerador. Solar panel aqui. Não, não é esse solar panel. Solar panel. Esse aqui tá. 8. 9. 10. Vou precisar de 10 ferros. Então vou separar aqui. 10 ferros. Vou ter que trocar aqui de novo. Pra que ele faça os meus ferros. Beleza. Deixar eles fazendo os ferros. E assim que eu tiver todos os materiais, já retorno. Bom, galera. Acredito que eu tenho a juntar todos os materiais e fazer o nosso painel solar. Então vamos... Fazer aqui. E parece que tá faltando item. É, será? É... Não tá aqui o bloco. Aqui. E qual é o outro item embaixo? Ah, certo. Faltou mesmo. Faltou uma fornalha. Por isso que ele... Não completou. Vou botar aqui. Aqui. Minha máquina. Isso. Gerador. Agora nós vamos fazer... Do gerador... O gerador vamos transformar ele num... Painel solar. A energia que o painel solar gera, galera, é bem baixa. Então nós não podemos utilizar esse... O... O... O cabo de cobre. Porque ele não vai dar a distância dali. Onde eu tô colocando até a máquina, que é um pouquinho longe. É... É como ele gera muito pouca energia e acaba perdendo. Então você tem que usar um cabo que tem menos perda... O que tem menos perda que esse aqui, ó. Cabo de tin. É simplesmente colocar três tin dessa forma aqui. Faz o cabo. Beleza? Então nós vamos colocar... Esse outro gerador solar... Aqui do lado. Vou colocar aqui um cabo. E vou colocar ele aqui do lado. Pronto. Tem dois geradores. Os dois estão funcionando aqui com luz solar. Então vamos ver aqui. E a máquina continua ligando e desligando. Quer dizer que eu tô com pouca energia pra trabalhar as duas máquinas. Então eu terei que colocar mais painel solar pra esse aqui funcionar direito. Eu vou mostrar pra vocês como que eu liguei os cabos aqui, galera. Eu deixei aqui o cabo de cobre. É, o que que houve aqui? É, o que que houve aqui? Só pra ter um cabo. Ah, agora sim. É, mas tá com pouca energia igual. Vamos ver se faz diferença se eu colocar direto o cabo de cobre aqui. De cobre energitinho. É que o cabo de cobre tem um pouco de perda, galera. Quanto mais grosso o cabo, mais perda tem. Então esse aqui é o menor cabo deles. Vamos ver. Eu acredito que assim ele tem menos perda. Tudo ligado direto com o cabo de timo. Mas mesmo assim ainda é pouca energia, né? Porque o solar tem não gera pouca. Colocando mais painel solar, as máquinas devem ficar ativas direto. Sem ficar ligando e desligando como tá acontecendo agora. Mas já é alguma ajuda, né, galera? Bom, galera. Agora que nós temos esses cabos de energia solar, nós temos um problema. Ele só funciona quando tem energia solar. Se não tiver energia solar, eles não vão funcionar. Então uma solução pra isso é o armazenar energia. Uma das formas de armazenar é colocando uma batbox. Então vamos ver aqui o que precisa fazer essa batbox. É uma bateria. Ela vai armazenar energia pra quando estiver noite. Batbox. Aqui. Eu vou precisar de três desses. Não sei se consigo fazer três, será? Dez que eu tenho aqui. Não consigo fazer só um. Ah, falta timo. Bom, galera. Juntei todos os materiais aqui pra fazer a nossa batbox. E está aqui a nossa batbox. Então eu vou ligar aqui. Pra que ela consiga armazenar a energia das baterias. Ah, eu esqueci disso. Vocês não podem esquecer disso, galera. A saída da batbox, ela tem que ser ligada no copper cable. Não pode ser ligada naquele cabinho que eu liguei ali. Então eu vou pegar aqui essa chavezinha. Eu quero mostrar pra vocês outra coisa. Vocês estão vendo que todos os lados tem essas marquinhas. Que são entradas de energia. Se eu utilizar essa chave, ele vai virar esse verdinho. Estão vendo? Esse verdinho é a saída de energia. Então, minha saída vem pra cá. Pronto. Ela está armazenando energia e começou a largar pra cá. Quando eu não estiver utilizando nenhuma máquina, vai armazenar energia aqui no batbox. Até ela ficar cheia. Eu posso também ligar esse aqui, esse gerador. Posso colocar ele aqui. E ligar numa entrada e utilizar aqui. Vou fazer isso agora. Eu só dar uma olhada. Posso fazer tranquilo que aqui tem espaço pra cabo. Então eu faço aqui. É, eu vou tirar essa máquina. Esse gerador. Vamos colocar esse gerador aqui. Pronto. O gerador também agora. Se eu colocar aqui pra ele gerar energia. A energia que ele gerar vai ir pra batbox também. Então ambos estão alimentando agora a batbox. Assim ficou um pouco mais fácil. Aqui embaixo, galera. Eu tinha substituído. Eu tinha mostrado a vocês que eu tinha colocado cabos de... De TIM. Mas não dá. Porque esse gerador aqui, ele envia... Ele envia que nem a batbox. 30 e... Acho que é 32 EU. Se eu não me engano que é a saída. Aí tem que ser cabo de copper mesmo. Vou fechar aqui pra deixar bonitinho. Bonitinho. Pronto. Pronto. Não, fecha aqui. Aqui. Depois eu ajeito aqui. Eu quero deixar essa batbox pra que eu possa ver a carga dela. Eu vou trazer ela aqui pra cima. Pra esse espaço aqui que eu possa ver a carga dela. Bom, galera. Então esse episódio vai ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Deem aquele gostei pra ajudar a divulgação. E fiquem bem. Fui. Fui.